É galera, olha só, se vocês são pessoas que não estão preparadas para aguentar isso. Isso, 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 etc, etc. Isso, isso, isso. Isso, isso, isso. Ó, se vocês não estão preparados para enfrentar isso e coisa e tal, dando risada ainda. Mais, tem mais, tem mais. Isso. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Só andar descansada, comer alguma coisa, escovar os dentes e partir para a caminhada de uma horinha até a guareta do parque. Isso aí, galera.